Oi meus amores, cheguei aqui na Magazine Luiza, vim mostrar os preços pra vocês Vou começar pelos aparelhos de jantar, esse é jantar e chá 30 peças R$ 259,90 Biona Oxford, esse outro aparelho de jantar é o mesmo preço Tem aparelho de jantar 16 peças, Schmidt R$ 299,90 E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e inscreva-se no canal Aparelho de jantar 20 peças R$ 279,90 Essa chaleira pessoal da Filco R$ 214 E o jogo de panelas R$ 249,90 Faqueiro Brinox R$ 69,90, 24 peças E por aqui você vai encontrar smartphones, TVs, móveis e muito mais E olha só, esse armário R$ 999, cozinha compacta, multimóveis Geladeira refrigerador R$ 2099, essa é da Panasonic Frost Free Panela elétrica de fazer arroz R$ 189,90 Liquidificador R$ 179,90 Esse outro liquidificador R$ 79,00 Batedeira orbital R$ 299,00 Batedeira planetária R$ 449,90 E o kit Britânia R$ 360,00 Essa outra cozinha pessoal, vou mostrar aqui pra vocês R$ 1099,00 Capsberg Forno elétrico Fischer R$ 699,90 R$ 44,00 Churrasqueira R$ 759,90 Geladeira continental R$ 2.599,00 E vou mostrar outras abertas pra vocês aqui no vídeo E olha essa geladeira Consul R$ 2.099,00 300 litros Frost Free Forno elétrico Monde R$ 36,00 R$ 449,90 Micro-ondas Electrolux R$ 649,00 E olha pessoal, aqui você vai ver guarda-roupas Esse guarda-roupa 6 portas R$ 1.990,00 Colchão casal R$ 770,00 E a base R$ 229,00 Colchão de molas R$ 1.180,00 Conjunto de mesa 6 cadeiras R$ 1.999,00 Sofá Eu encontrei por aqui esse sofá de R$ 1.499,00 Retrátil e reclinável 3 lugares Panela de fazer arroz R$ 189,90 E de pressão R$ 699,90 Panela elétrica R$ 289,00 Cafeteira R$ 269,90 Multiprocessador R$ 409,00 Tem muitas variedades Fritadeira R$ 829,00 Por aqui você encontra também fogão Esse é da Consul R$ 1.599,00 5 bocas Uma das sugestões deixada nos comentários Meu, muito obrigada aos inscritos E a todos que participam Esse R$ 1.379,00 Também 5 bocas E esse Consul 4 bocas R$ 1.499,00 Mesa de vidro E olha gente Fogão Brastemp R$ 1.399,00 4 bocas Por aqui eu vou mostrar algumas geladeiras pra vocês R$ 2.999,00 Brastemp Frost Free Electrolux R$ 2.099,00 Consul R$ 2.099,00 Consul R$ 2.899,00 Consul R$ 2.899,00 Essas batedeiras, gente, vejam só, essa da Filco, 459, essa Filco rosa, 339 e a vermelha, 459. Aqui tem outros modelos e essa custa R$ 239,00, Philips Valita, R$ 239,90, R$ 349,90. E não esqueça, deixa seu gostei e inscreva-se no canal. Esses jogos de panelas e olha só, R$ 329,00 e esse outro R$ 499,90. São da Tramontina. Fritadeira elétrica R$ 299,00, cafeteira R$ 659,90. Da Arno. Panelas, essa, gente, R$ 187,26, da Mondial. Britânia R$ 199,90. E esse outro, a Britânia R$ 149,00. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Esse guarda-roupa R$ 1.999,00, três portas. Olha só, pessoal, guarda-roupa R$ 3.049,00, a base Queen R$ 580,00 e o colchão R$ 1.299,00. Panelas rochedo R$ 899,00, esse lindo jogo. Panela de pressão Panelux R$ 59,90. E panela negro R$ 159,90. Aspirador R$ 279,90. E aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês. Aspirador de pó e água R$ 369,90. E a Vap, olha isso, R$ 869,90. Aspirador de pó R$ 369,90. Aqui, gente, tem vários mixers, vou mostrar alguns. Esse é R$ 69,00 da Britânia. Malore R$ 82,90. Filco R$ 269,90. E aí tem da Mondial por R$ 159,90. Esse outro, gente, Mondial R$ 104,90. E R$ 99,90 também Mondial. Ventilador tem de R$ 309,00, R$ 329,90. Olha, pessoal, escova secadora Soft R$ 199,00. Azul R$ 179,00 e a outra R$ 139,90. Secador Gama R$ 219,00. Mondial R$ 149,00. E Mondial R$ 109,90. Esse lindo conjunto da Mondial na cor Marsala R$ 599,00. Liquidificador e batedeira. E o kit Mondial, batedeira, liquidificador e espremedor R$ 359,00. Mixer Oster R$ 339,00. E esse Philips Valita R$ 319,90. Na cor coral. Aqui tem esse outro, gente, da Philips Valita R$ 559,90. E olha o vermelho, R$ 334,90. E o Britânia, R$ 299,90. Pra todos os bolsos e gostos. Aqui a cafeteira elétrica, R$ 369,00 e Philco. O moedor de café, R$ 199,90. E essa cafeteira, R$ 549,00. E essa R$ 349,00. E olha, meus amores, sanduicheira, R$ 124,90. R$ 499,00 grill sanduicheira. E essa grill, R$ 280,00. Vou mostrar alguns coques top. Esse é 4 bocas, Consul R$ 559,90. Fischer R$ 559,00. 5 bocas. Brastemp R$ 849,90. Microondas. Oitocentos e noventa e nove. Microondas Continental, R$ 699,00 e 34 litros. E microondas Brastemp R$ 759,00. Aqui tem alguns tanquinhos. Colomarque R$ 489,00 e 10 quilos. Colomarque R$ 4,5,00 e 449,00. R$ 479,00 e 449,00. Centrifuga R$ 479,00. Tem mais tanquinhos aqui, gente. Muller R$ 509,90. Colomarque R$ 10,00 quilos R$ 529,00. Pipoqueiras. Vejam só, R$ 159,90. Tem essa de R$ 154,90. E R$ 159,90. Smart TV Samsung 50 polegadas R$ 2.499,90. 43 polegadas LG R$ 2.099,90. Essa caixa da Monde é R$ 269,00. R$ 229,00. 43 polegadas LG R$ 2.399,90. Filco R$ 3.199,90. 58 polegadas. R$ 3.099,90. 55 polegadas LG. Vou mostrar algumas lavadoras de roupas. Essa da Consul R$ 1.779,11 quilos. Consul R$ 9,349,00. R$ 2.399,00. Electrolux R$ 16,00 quilos. E aqui, pessoal. Da Samsung. Lave e seca R$ 3.599,11 quilos. Da Mídia. R$ 2.899,11 quilos. Lave e seca. Não esqueça, inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Panela de pressão elétrica R$ 489,90. R$ 359,90. R$ 539,90. Samsung Galaxy A01 R$ 1.899,00. Samsung Galaxy A01 R$ 1.899,00. LG K22 R$ 899,00. LG K22 R$ 899,00. E aqui tem outros celulares. R$ 1.299,00. Moto E7. Moto G9 R$ 2.099,00. E olha só. Samsung Galaxy Note 20 R$ 5.499,00. Samsung S20 R$ 4.599,00. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. Deixe seu like para ser recomendado no próximo. Meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.